No próximo dia 27, começam as Olimpíadas em Londres, na Inglaterra. 259 atletas brasileiros vão participar dos Jogos. Desses, 101 recebem incentivo do Bolsa Atleta. E as próximas Olimpíadas, que serão aqui no Brasil, também foram tema do programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira. Não seria demais esperar 20 medalhas para essas Olimpíadas de Londres. Nós temos, acho que, 42%, ou seja, um pouco menos da metade das atletas e dos atletas olímpicos com a Bolsa do Governo, Bolsa Atleta. No caso dos Paralímpicos, aí já são 85% dos atletas que compõem a delegação brasileira que recebe o Bolsa Atleta. Nós temos o plano para a construção da infraestrutura esportiva no Rio de Janeiro, para a melhoria da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, mas nós temos um plano de nacionalização das Olimpíadas. A Olimpíada tem que ser uma oportunidade do desenvolvimento, não apenas do esporte, mas do desenvolvimento do país. A Olimpíada tem que ser um plano de nacionalização das Olimpíadas.